Eu não sei se é no seu microfone, no meu não é, eu acho que não é. Estamos ao vivo. Olá, Jorge. Eu acho que o grilo é aqui. É aí, eu também acho. Boa noite, boa noite, Jorge. Boa noite. Como está você? Eu estou bem, graças a Deus. Seja bem-vindo aqui na nossa live da Joana para falar hoje o Vale e o Resgate, o segundo episódio da Memórias de um Suicida. Cumprimentando os nossos internautas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui na live do Jorge hoje. Fala, Jorge, alguma coisa para nós? Olá, boa noite para todos. Quero dizer da minha grande alegria de mais uma vez poder retornar aqui para o nosso estudo, para esse momento de reflexão sobre esse conteúdo dessa obra tão maravilhosa, Memórias de um Suicida, que tem sido, de certa maneira, muito recorrente nos trabalhos de 2023. E para tanto, então, nós vamos fazer uma prece para o Jorge iniciar a live. Pode ser, Jorge? Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos acerenar os nossos pensamentos, deixar as nossas preocupações lá fora. E aqui, sintonizarmos com o nosso Mestre Jesus. Pedir a ele a sua bênção e a sua proteção. Proteção a todos nós. Proteção ao nosso querido irmão Jorge, que vai falar para nós hoje sobre o livro Memórias de um Suicida, segundo episódio, O Vale e o Resgate. Pedir também aos nossos queridos internautas que estão nos acompanhando neste momento, que Jesus os abençoe, que a espiritualidade bendita, querida, amiga, trabalhadora aqui desse espaço, deste trabalho, nos envolva com a sua paz, com o seu amor. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem. E não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua bondade, Senhor, seja a vossa vontade e agora para todos os sempre. E que assim seja. Amém. Agora é com você. Eu fico aqui. Qualquer coisa, você me chama. Estarei a postos. Tá bom. Vamos começar, então. No nosso mês passado, nosso primeiro episódio, nós conversamos mais sobre o suicídio em si de uma maneira mais técnica, abordando os aspectos mais teóricos desse assunto, iluminado pelo conhecimento apresentado por essa obra extraordinária, Memória de um Suicida, e com alguns pontos a mais presentes na literatura que o Espiritismo nos oferece. Hoje, particularmente, nós vamos adentrar o livro de uma maneira mais intensa, trabalhando a trama daquilo que a obra nos oferece e mergulhando no psiquismo dos nossos personagens. Nenhum de nós aqui ignora que a obra Memórias de um Suicida é uma obra que é considerada uma das obras mais extraordinárias obtidas no século XX. E essa obra é uma obra que tem uma contribuição muito grande, porque tendo sido recebida num período que nem era o período semelhante ao nosso. Ela foi recebida numa janela de tempo bem mais anterior ao que ela foi publicada. Ela antecipou muitas verdades que depois apareceriam na obra de André Luiz, de Manuel Filomeno, de Otília Gonçalves, do Irmão Jacob, de Lourival Cefali e de tantos outros Espíritos que vieram relatar a realidade do mundo espiritual. Então, nesse sentido, nós temos como personagem central dessa obra um espírito que se comunica através de Ivone e ele se apresenta como sendo Camilo Botelho. Na verdade, ele usa um pseudônimo para evitar que se considerasse que era mistificação. E o verdadeiro comunicante chama-se Camilo Castelo Branco, um grande e conhecido escritor português que desencarnou no dia 1º de junho de 1890 em Portugal. Ele se suicidou. E aí, a obra vai oferecer exatamente as análises de Camilo Castelo Branco, aqui chamado de Camilo Botelho, dentro das circunstâncias que ele atravessava. Então, ele se suicida em função de... Ele estava com 65 anos e recebe a notícia de que havia ficado cego em função de uma outra doença que ele possuía que estava produzindo nele a cegueira. E ele, então, decide se suicidar. Quando ele se suicida, isso acontece no dia 1º de junho. Mas ele vai relatar na obra que ele só vai tomar consciência de que ele estava desencarnado em janeiro do ano seguinte. Está aí o que aconteceu com ele nessa janela de tempo que vai no 1º de junho até janeiro do ano seguinte. Não temos notícia. Não há nenhum relato dentro do corpo desse... da obra sobre o que teria acontecido. é como se ele tivesse ficado em suspenso. Ele não tem nenhuma percepção. Como se fosse um grande sonho, uma perturbação que nunca cessava, um torporo, uma coisa que ele não sai daquele estado. Ele só vai tomar ciência de si próprio, vai entender sobre a própria situação que ele estava no mês de janeiro, ou seja, sete meses depois da sua desencarnação. E aí, o que ele vai contar? Que ele, ao se perceber do lado de lá, estava como? Estava cego. Então, ele vai colocar para nós uma informação muito preciosa. Ele que não queria a cegueira estava oferecendo para nós uma informação curiosíssima. Ele se suicidou para não ser cego e desencarnou e apresentou-se cego do lado de lá. Olha como é interessante. E ele havia se suicidado com um tiro que ele deu no ouvido direito. Ele deu um tiro e desencarnou. E ele dizia que, além de cego, ele também, o ouvido direito dele sangrava e havia uma dor intensa que vinha do ouvido que ele havia machucado. Ele vai oferecer essa informação para nós e isso vai ajudar a gente a entender o processo de dor que ele vai atravessar. Porque, olha só, na dinâmica daquilo que o texto vai nos apresentando, vai nos oferecendo sobre o personagem, ele vai desenhando outras características que ele tinha e isso está colocado no corpo da obra. Ele fala que ele era morador da cidade do Porto, uma cidade bastante conhecida de Portugal. Ele era uma pessoa muito boêmia, vivia, gostava da noite, das coisas que a noite podia oferecer. Tinha uma natureza melindrosa, se machucava com tudo e tinha um incômodo por ser uma pessoa com grande conhecimento intelectual, mas não ter conseguido a riqueza. Então, dizia assim, eu sou cercado por ricos e ignorantes e eu que sou intelectual sou pobre. Então, acaba ele promovendo, de fato, o suicídio porque ele teve vergonha da condição de cego, uma vez que ele não tinha alcançado o status social e econômico que ele gostaria de ter com as obras que ele produzia. Então, esse é o primeiro ponto, assim, que a gente precisa ver no psiquismo dele, porque ele trazia um psiquismo torturado. Ele não era uma pessoa que a gente pudesse dizer que não era um espírito de uma evolução fantástica, mas apenas se suicidou. Não, não é. Ele tinha uma série de lacunas morais. E ele vai narrar que depois da desencarnação dele, quando ele toma ciência do que aconteceu, ele sentia muito frio, ele sentia que estava num local muito desconfortável, se percebia cego, se percebia ferido, com o machucado que ele tinha, o ouvido sangrava, tinha muita fome, tinha muita sede, as vestes dele estavam todas sujas, encharcadas de uma espécie de um lodo com um cheiro ruim, procurava por socorro, clamava pelas pessoas e não obtinha de ninguém, nenhum tipo de socorro, ele ficava perambulando, tentando alguma coisa e não conseguia. E aí, ele vai narrar que, além de todos esses sentimentos, ele também revia a existência dele desde a infância. Isso é uma coisa muito comum, não só nos suicidas, mas em vários outros de nós que desencarnamos, a revisão da existência diante dos nossos olhos. Então, ele viu a existência inteira e ele achava que estava num hospital, mas havia um barulho, uma confusão, um vozerio em volta dele, como se fosse um couro de loucos, um couro de loucos que gritassem em torno dele e ele tentava fugir e não conseguia e ele tentava andar e tinha uma espécie de umas raízes que não deixavam com que ele caminhasse. E, na hora que ele está tentando caminhar, ele tropeça numa coisa no chão, como se fosse uma lombada, e ele para para ver o que era e aí ele percebe que era um túmulo. Era um túmulo e era um túmulo recente que estava ali. E ele, então, quando vê aquele túmulo, ele é tomado de um pavor muito grande e ele descobre que o túmulo que ele estava vendo era o túmulo dele. Então, assim, é uma situação bem difícil. Ele vive um susto muito grande em função do suicídio e ele começa a ter a sensação de que ele devia estar sonhando, que aquilo não podia ser verdade e estava vivo. Ele não era uma pessoa que tivesse cultivado pensamentos espiritualistas durante a vida. A vida imortal sempre foi uma coisa que não ocupou os pensamentos dele. Então, ele tentou voltar para casa procurando encontrar o que tinha, achou tudo bagunçado, tudo desordenado, as coisas fora de lugar e ele não conseguia entender o que estava acontecendo e quando ele se viu ele estava de volta no lugar onde estava o túmulo dele, ou seja, ele estava no cemitério. Ele contemplava seu próprio cadáver, ele ficava olhando as coisas e tentando fugir daquele lugar e não conseguia e ele vai contar que ele vai passar nessa situação de falta de entendimento sobre todas as coisas aproximadamente uns dois meses. Então, já tínhamos sete, some-se mais dois, que é o tempo em que ele fica como que ainda tentando entender as coisas, muito ligado ainda ao corpo físico dele. Ele saía do túmulo, andava pelo cemitério, às vezes conseguia até sair, andava, perangulava por perto, mas ele não conseguia ir muito longe, ele tinha como que um ímã que o prendia de volta no corpo físico. Então, ele conta que nesse período era um período muito difícil porque ele não conseguia achar que estivesse tendo nenhum tipo de socorro, ele gritava, se desesperava, ninguém o ouvia, blasphemava, via outros espíritos e não conseguia entender o que estava acontecendo, como se ele fosse uma espécie de mendigo espiritual. E aí ele vai contar que vagueando nessas condições, numa das vezes que ele está andando, ele vê uma multidão de como se fosse uns 200 espíritos, mais ou menos, que vão, vêm gritando, uivando aquela massa de gente que vem sendo conduzida e ele não dá para entender direito o que é, mas parece existir um regimento militar de cavaleiros que vêm tocando esse pessoal, que vêm levando essa massa de loucos e esses cavaleiros calados, sem dar uma palavra, muito austeros, eles vêm comprimindo essa massa de pessoas e o líder deles levava um bastão e tinha uma flâmula nesse bastão, uma bandeira, os cavaleiros vão conduzindo as pessoas e vão espremendo, espremendo até que eles começam a perceber que eles estão sendo emparedados por esses cavaleiros que vão conduzindo esses que eles capturaram a caminharem de dois a dois dentro desse enfileiramento que ele faz e daí eles vão andando por esse caminho, vão passando por vários lugares diferentes e eles não param, não dão palavra nenhuma e vão levando essas pessoas sem perguntar nada a elas e quando ele percebe eles haviam chegado em um específico lugar. O livro inteiro não vai chamar o lugar onde ele ficou de Vale dos Suicidas. Vão usar vários nomes. O nome que ele mais usa é Vale Sinistro. Os cavaleiros vão levando as pessoas, esse grupo, até chegar nesse local que era bastante sombrio, escuro e nesse local que ele diz que não tinha planta, não tinha nenhuma vegetação, era como se fosse a face da lua. Eles são ali, eles param, os cavaleiros então, param param de caminhar e eles se dispersam e vão embora e eles ficam agora nesse lugar desconhecido. O lugar desconhecido onde ele estava não tinha nenhum tipo de vegetação mas tinha várias cavernas. As cavernas possuíam numeração o que demonstra que tinha alguém que tomava conta desse lugar. ele começa a olhar os habitantes do lugar onde os cavaleiros haviam deixado. Eram pessoas feias, magras, desfiguradas pelo pavor. Segundo ele, formavam uma vasta assembleia de criaturas estranhas, as vestes sujas, empapadas de uma espécie de lama que cobria as roupas que eles tinham. O lugar onde ele estava ficando era e será chamado o Vale Sinistro e muito conceituado na literatura espírita com o nome de Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas era um local sombrio que tinha montanhas, tinha um relevo muito acidentado mas não tinha vida nenhuma. havia as cavernas e umas estradas sinuosas, o solo era negro, tinha um mau cheiro muito grande como se existisse uma lama debaixo dos pés deles. Era um local escorregadio, o céu não aparecia com as suas luzes, não havia luz nem havia sol, não havia perfumes, mas ele disse que esse lugar era cercado de muros. Se era um lugar cercado de muros com cavernas numeradas e que cavaleiros os teriam intencionalmente deixado nesse lugar era porque não era um lugar ermo, deveria ser algum lugar com alguma característica específica comandado por algum grupo de espíritos. Segundo o que ele vai dizer, esse local era uma espécie ambiente do mundo espiritual reservado apenas para suicidas oriundos de alguns lugares da Terra, Espanha, Portugal, Brasil e as colônias desses países. As colônias portuguesas ali estavam bem representadas. Nesse ambiente as pessoas não viviam isoladamente, elas viviam em grupo. Embora existisse muita dor, muito sofrimento, eles conversavam, eles estavam numa condição melhor do que a primeira, quando ele estava perdido. Meu Deus, o que está acontecendo? Socorro! Agora eles estavam conseguindo até conversar. E ele via que existiam ali também outros indivíduos assim como ele e que também haviam se suicidado. Eles estariam ali nesse lugar e traziam uma característica muito interessante. Eles traziam uma espécie de cordão como se a ponta tivesse sido cortada e faíscas saíam das pontas desse cordão. E eles permaneceriam ali por um tempo que iria variar de indivíduo para indivíduo. Em uma nota de rodapé que aparece no primeiro capítulo da obra, ele diz que eles demorariam tipicamente o tempo que ainda faltaria para queimar os últimos resíduos do fluido vital que essas entidades traziam. E aí, portanto, essas cavernas acabavam servindo de domicílios rudimentares para essas entidades. E eles foram se agrupando. O ar ali, segundo ele, era um ar pesado, denso, a respiração era difícil, eles até tinham cansaço, dormiam, mas não conseguiam sonhar. não tinham sonhos, eram noites muito difíceis, não conseguiam fazer prece, não tinham serenidade, não conseguiam trégua nos seus pensamentos em função da dinâmica que aquele lugar oferecia para eles. Se pudéssemos resumir os sentimentos que eles tinham, considerando aquilo que o próprio autor coloca, seria a desesperança, o medo, o desespero, o horror, o pranto, o remorso, os uivos. Havia, segundo ele, algumas práticas sexuais bastante vexatórias que aconteciam naquele lugar em função do desequilíbrio ao qual essas entidades se prestavam. Muita fome, muita sede, muito, muito, muito frio. Sentiam frio, fadiga, insônia, um cansaço interminável e, às vezes, até desmaiavam. Era um ambiente marcado não pela cordialidade entre os que ali viviam, então era comum existirem agressões, insultos, até brigavam, lutas entre eles por causa de coisas insignificantes, como uma vaga na caverna, desespero, tentando fugir, correndo, tentando escalar as muralhas. Meu Deus! muitas tentativas de tentar se libertar daquele lugar e as lembranças muito frequentes das suas próprias histórias, um sentimento de culpa, uma condição bastante dolorosa que essas entidades ali se permitiam. E eles, então, viviam nesse estado sem ter a menor condição de entendimento sobre tudo isso. A gente precisa colocar essas coisas porque a obra tem, mas eu quero dizer às mães que estão nos ouvindo e que tiveram filhos que desencarnaram pela via do suicídio, que não existem duas desencarnações iguais e que as circunstâncias elas variam de indivíduo para indivíduo. E às vezes nós temos indivíduos mais frágeis que podem ter passado por circunstâncias depressivas que os conduziram ao suicídio. E assim, nesse sentido, até me antecipando sobre o que a gente vai ver lá no final do ano, mas só para tranquilizar as mães, existe uma instituição nessa colônia chamada Instituto das Moças que é reservada para as meninas que se suicidam por paixão. Namorado deixou, não me sinto abandonada, uma tristeza, mas não são pessoas que têm uma história de ódio, de violência, de agressão, uma vida promíscua, desequilibrada, são bons filhos, boas filhas e que, de repente, a depressão devora suas esperanças e eles se precipitam no processo do suicídio. Ainda que essas entidades tenham que passar por uma série de experiências para aprender, elas não são idênticas a essas que estamos relatando, porque nós sabemos, por aquilo que a gente já conversou no mês passado, que existem os que vão para o vale, mas existem entidades que nem sequer para o vale vai. Entidades perversas, cruéis de verdade, criminosos que assassinam e depois se suicidam, muito frequentemente nem são atendidos no vale. São acolhidos em outros lugares, principalmente aqueles que são cruéis, psicopatas, que matam as pessoas por frieza e depois se suicidam, eles se inscrevem em determinadas experiências espirituais que são dolorosas. Mas todas essas, os que não vão para o vale, os que vão para o vale nessas condições como o caminho foi, aqueles outros que não têm uma história de desequilíbrio, mas uma depressão muito grande e que, de repente, vão para o suicídio, todos eles estão guardados por Deus. O vale não é um lugar de abandono. O vale é um lugar de socorro. Mas ser tão doloroso aparentemente dá a sensação de que seja um lugar de abandono dos Espíritos. Mas é uma estratégia terapêutica para que os Espíritos não repitam a mesma experiência no futuro. Porque nós temos uma tendência de fazermos a mesma coisa nas encarnações seguintes, para que a gente não repita a experiência do suicídio. As entidades que cuidam desse específico ato das nossas vidas, eles comumente nos levam a determinadas experiências para sensibilizar os nossos corações quanto à necessidade de mudarmos os nossos rumos de vida. Então, toda essa dor, todo esse sofrimento que a gente está vendo são sofrimentos que a bem da verdade tem um fundo pedagógico ou mais propriamente andragógico para que esses Espíritos amanhã ao se defrontarem com as experiências que eles tiveram e que fizeram se suicidar, eles não caem na mesma ação. Eles vão voltar. O que aconteceu com o Camilo? Ele ficou cego e por isso se suicidou. Numa próxima existência, ele voltará ficar cego para testar a sua resistência. E de acordo com aquilo que foi o motivador do fenômeno do suicídio, a tendência da lei de causa e efeito é reoferecer ao Espírito as mesmas condições para que ele se fortaleça diante da vida. Então, aí, nós vamos perceber a presença no cenário que nós estamos falando de alguns personagens que vão se juntar a Camilo nessa grande empreitada do Vale dos Suicidas. Então, o primeiro deles chama-se Belarmino. O Belarmino, ele foi uma pessoa que ele era muito materialista, viveu uma vida muito distante de tudo que era espiritual, era professor universitário, muito culto, muito inteligente, nunca casou, nunca construiu família, viveu sempre sozinho, viveu para estudar e para ensinar. Quando ficou velho, pegou uma tuberculose, isso no século XIX, tuberculose matava. Diante da perspectiva da morte, ele cortou os próprios pulsos. Ele era o filho mais velho, de uma família muito conceituada, teve uma infância cuidada, de uma mãe muito zelosa, muito terna, mas a mãe tinha um defeito. A mãe também era materialista e inoculou nos filhos o desinteresse pelas coisas espirituais. A mãe era uma mãe muito carinhosa, muito terna, mas como ela não conseguiu sensibilizar o filho para os valores do Espírito, ele acabou tombando por conta disso e é um dos companheiros de caverna do nosso querido Camilo e vai estar presente na nossa história. O segundo personagem, esse vai aparecer menos, ele não vai ter tanto, Belarmino vai aparecer mais. O segundo personagem, vai aparecer mais pouquinho, é João da Azevedo, também companheiro dele de caverna. Esse se matou envenenado, bebeu veneno. O problema dele foi o jogo. Ele era da mesa de jogo e pelo fato de jogar perdeu tudo e por isso ficou em uma condição bem complicada. Ele era uma pessoa que, dentro da obra, não vai ter muitas informações a mais sobre ele especificamente. Um outro personagem, esse sim, muito interessante, vai trazer muitas informações para nós, é Jerônimo. Jerônimo é outro companheiro também de Camilo, a gente já está aqui com Camilo, Belarmino, João da Azevedo e Jerônimo. Jerônimo se suicidou também com o tiro no ouvido, assim como Camilo. Ele era um homem que se suicidou até antes de Camilo. Se suicida em 1889, um ano antes. E era muito católico, muito fervoroso, um homem muito austero com a família, muito preocupado com tudo e era vendedor de vinhos. Só que ele faliu. Ele não supor a falência financeira. Ele era um homem rico, ele era um burguês, um burguês, que tinha muitas posses e muitos preconceitos também. era um pai muito amoroso, mas assim, muito dado às exigências. Era o mais impaciente de todos os que estavam com ele. Serão cinco. Dos cinco, Jerônimo é o mais impaciente, incomodado, andava sempre muito bem vestido, mesmo naquela região horrível, onde estava todo mundo sujo, imundo. Ele andava de fraco com uma bengala e usava um monóculo. Monóculo era um óculos de um olho só que no passado as pessoas usavam. Prendia na própria estrutura da face, não tinha nada para prender atrás da orelha. Prendia aqui mesmo. Ele usava monóculo. E era uma pessoa assim, muito incomodada com tudo. Tinha filhos, esposa, tinha dois filhos, três filhos e mais uma esposa e não suportando a falência, ele se suicidou. E o último dos companheiros que nós temos aqui é nosso querido Mário Sobral. Mário Sobral, também companheiro de caverna, nosso Camilo. Ele tem uma história mais longa. O que que nós temos de informação sobre a figura do Mário Sobral? Mário Sobral, ele foi de uma família pobre, mas cristã, uma mãe maravilhosa, super educada, ensinou aos filhos tudo de bom, ensinou tudo para que ele fosse bom. E ele se tornou um filho que era muito boêmio, estudioso, fez direito. Então, ele era muito inteligente, era excelente para discursar, tinha um verbo muito fácil, e com isso ele acabou se tornando jovem sedutor, gostava da noite, gostava das das noitadas. E nessa coisa toda ele se casa, tem três filhos também, assim como o Jerônimo, e ele conhece uma mulher chamada Eulina, brasileira. Se apaixona por ela e começa a manter uma relação extraconjugal com ela. Aí essa brasileira depois o abandona, porque ela encontra um brasileiro rico e aí ela decide abandoná-lo para ficar com o brasileiro. Aí o Mário Sobral não aceita isso, procura por ela, tomar satisfação, eles discutem, feio, na discussão ele se aborrece e perde o controle. Então, ele a estrangula. Ele amava, tá? Isso não foi um estrangulamento de ódio, é de ciúmes. Ele a estrangula e a mata. Quando ele percebeu que ele é amatado, ele se desespera porque ele matou o amor da vida dele. Então, ele se enforca com os lençóis da cama. Então, aqui nós temos cinco personagens, Camilo, que deu o tiro no ouvido, Belarmino, que cortou os pulsos, João Nazevedo, que se envelenou, Jerônimo, que também deu o tiro no ouvido e, por último, Mário Sobral, que se enforcou. Esses eram os companheiros de caverna que estavam naquele lugar. Só que esse lugar, assim, tão sombrio, tão complicado, tão cheio de problemas, não era um lugar que ficava abandonado do mundo espiritual. Camilo narra no livro que, de tempos em tempos, uma caravana aparecia por ali. Ela vinha e recolhia alguns dos que estavam no vale. e ele percebeu quem era que eles recolhiam. Eles vinham para recolher aqueles cujos fluidos haviam esgotado. Ele percebeu que, na medida em que esses fluidos eram esgotados, as pessoas ficavam fracas, sem força, como se ficassem sem vida, e aí elas ficavam como que exaustas no chão, não morrem, porque o Espírito não morre, sem uma perspectiva de retornarem à sua condição de normalidade. Essa caravana passava periodicamente recolhendo aqueles que estavam nessa condição. Eles usavam uma roupa estranha, eles usavam roupa branca, tinha uma cruz azul no peito, e eles andavam em fila, um atrás do outro. E eles eram protegidos por uma espécie de uns soldados, de umas lanças, uns lanceiros, no estilo egípcio, com escudo, que protegia o grupo que ia no meio. Então, ia um grupo armado do lado de fora e um grupo desarmado do lado de dentro. O grupo desarmado era de enfermeiros e médicos. se alguém tentasse investir contra o grupo de socorro, aí os lanceiros se postavam para impedir a aproximação. E assim eles iam andando e recolhendo as pessoas e levando. O líder desse lugar apresentava um avental branco com credenciais de médico e um turbante com uma esmeralda. a esmeralda era uma pedra verde que simboliza exatamente a medicina. E eles traziam uma flâmula, aquela flâmula que o Camilo falou que ele viu lá atrás, essa flâmula, agora ele conseguia ver o que estava escrito nela. Não era que estava escrito. Legião dos Servos de Maria. havia uma voz invisível que nominalmente chamava aqueles que seriam assistidos. Eles não viam essa voz, como se fossem alto-falantes colocados nesse lugar. E eles chamavam as pessoas pelo nome e as pessoas então se apresentavam. E eles iam lá e recolhiam e colocavam essas pessoas na maca. Quando por algum motivo a pessoa não se apresentava, a mesma voz dizia ele está na caverna número tal. E aí eles iam lá e recolhiam essas pessoas. Os que não eram assistidos ficavam desesperados, querendo serem assistidos, mas ainda não havia terminado o período de fixação das experiências nesse sentido. Eles eram colocados nessas macas, formavam um grande comboio e segundo a obra belos cavalos brancos puxavam o comboio que atravessava a escuridão e sumia. Camilo diz que assistiu isso acontecer várias, incontáveis vezes. Durante, segundo as minhas contas, porque eu fui fazendo conta no livro, quando foi que saiu, quando foi que entrou, o que aconteceu, fazer minhas contas aqui. Então, ele fala de três anos que ele teria ficado naquela região ali. Então, vamos fazer as contas. Ele desencarnou em 1890, em 1891, foi levado para o Vale, aí nas minhas contas, ele sai do Vale em 1903 mesmo, para dar certo. Com as outras contas, acredito que aproximadamente assim, para dar certas continhas, em 1903 é quando ele teria saído, ele fica três anos, três anos não é redondo, é feita de aniversário. Uma faixa de três anos, mais ou menos, é o período no qual ele permanece nesse lugar. Ele conta que quando chegou um certo dia, depois de ter visto tantas vezes, a caravana por ali passar, a caravana passa e ele sente um cansaço indescritível, o fluido havia esgotado. Então, veja que ele desencarnou com 65 e com 68, 69, o fluido havia esgotado. Ah, quer dizer que ele teria a expectativa de vida para 69 anos? Não sei, talvez não, né? A gente, às vezes, queima o nosso fluido muito mais rápido do que era previsto e nada impede que, de repente, Camilo tenha tido uma experiência daquela que é muito comum na qual a gente encarna para ter uma existência com 75, 80 anos, mas vive de maneira tão absoluta que com 69 o fluido já acabou. Então, ele sente um cansaço enorme e 24 horas antes, depois desse incidente, desse cansaço, a esquipe socorrista que ele já tinha visto tantas vezes recolher outras pessoas apareceu no vale. Apareceu ali para recolher Camilo e mais os outros quatro que dividiam a caverna com ele. Ele conta que essa caravana socorrista da qual estamos falando, ela aparece uma espécie de praça lodacenta e ligam uns holofotes e descem desse comboio homens e mulheres e o cara com o turbante de cor esmeralda. Os nomes foram chamados e dessa vez o nome de Camilo, Camilo, no caso o nome verdadeiro Camilo Castelo Branco. Não Camilo, Botelho Botelho que foi o que ele se designou. O nome dele é chamado. E aí além dele os companheiros também que estavam com ele quem seriam? Pelamino, João, Jerônimo e Mário. Também junto com ele foram chamados e entraram no comboio junto com Camilo. como se fosse um resgate da escuridão, um resgate numa floresta que as pessoas estavam perdidas e eles enfim entraram nesse comboio. E ao entrarem já começaram a ser atendidos e Camilo chama atenção para a limpeza do comboio porque vivia tanto tempo na sujeira, na imundíssima, o cheiro, roupa suja, ambiente escuro. entre assim as macas eram todas limpas, tudo limpo, tudo muito bem cuidado e nós entramos nesse comboio e o comboio foi nos levando, nos levando e a gente olhava e aquele nevoeiro esquisito, pesado foi ficado para trás. Ele foi conduzido por uma longa estrada até que alcançaram o local onde eles seriam recebidos. Eles chegam no local e depois de muito caminharem nesse comboio chegam numa espécie de muralha e nessa grande muralha está escrito Legião dos Servos de Maria. Aquilo que estava na flâmula agora aparecia no topo dessa muralha. era segundo ele uma edificação muito parecida com as edificações medievais, aquelas paredes grossas de pedra com fosso, ponte levadiça e aquela sensação de que ele iria entrar num local de muita disciplina. Aí eles entram numa espécie de cidade com muita movimentação de gente muita muitas pessoas trabalhando e já era um lugar diferente do outro porque ali era escuro ali nunca tinha sol ali era ruim agora ele disse que que via uma cidade onde não tinha um sol forte um sol tímido aparecia bem quietinho esse sol apresentava-se e mesmo quando era de noite a colônia não ficava no escuro. Havia uma espécie de iluminação que se derramava sobre a rua mas não era uma iluminação como a gente conhece mas havia uma forma de iluminar que era como se a própria colônia tivesse uma usina de energia que gerava essa luz que se derramava durante a noite e ela lá tinha dia e tinha noite tinha horas ele começa a retomar a sua condição e ele então segue no comboio e nesse comboio eles vão seguindo na estrada e eles vão vendo já do lado de dentro da colônia depois de ter ultrapassado aquela muralha danada eles veem que o caminho vai levando e esse caminho ele se trifurca em três destinos diferentes hospital isolamento e manicômio depois a gente vai conversar o que é cada lugar desse mas uma coisa chama a atenção de Camilo o único que não tem muros o único que não tem muro é o hospital tanto o isolamento como o manicômio tem muros em volta dele então eles vão andando assim e o caminho se abre em três uma seta para a esquerda hospício para frente hospital para a direita isolamento e ali eles vão ser conduzidos ao hospital quando eles chegam nesse hospital eles vão se dar conta de que é uma uma instituição bastante grande um prédio muito grande e ele não é mais um prédio medieval ele é um prédio clássico português ele tem todo o estilo português na sua arquitetura esse prédio ele é comandado por um espírito chamado teócrita vamos falar muito dele e ela é uma construção portuguesa que tem vários blocos tem torres e não tinha muros mas na frente um jardim muito bonito todo ajardinado com muitas árvores e muitas aves que ficavam nesse jardim e uma coisa que ele observa é que nesse lugar a cor que prevalecia era o branco quando eles entram no hospital eles percebem que haviam pessoas muito atenciosas sempre homens os enfermeiros do lugar onde eles ficaram eram todos homens porque quando eles chegam eles são logo identificados atravessam aquela ponte eles são identificados num determinado local em que eles já são classificados se vão para o lado masculino ou feminino e aí eles vão para uma ala masculina os enfermeiros também masculinos e quem comanda esse trabalho dos enfermeiros é uma dupla chamada Romeu e Alceste são bem jovens se vestem como indianos e são assistentes do diretor teócrito e também se veste a indiana eles vão então para o hospital chegando nesse local eles são levados para uma espécie de enfermaria em onde cada enfermaria dessa tem 10 leitos então são 10 pacientes em cada quarto e aqui tem um incidente bastante interessante Camilinha gosta muito dessa parte em que eles chegam e vai ser oferecido para eles uma espécie de um caldo então cada um deles recebe um caldo que é trazido qual é o sabor desse caldo que sabor o caldo é caldo de galinha caldo de de legumes é um caldo de carne um caldo de pinto o que que é ele vai dizer no livro o seguinte que o caldo é trazido e quando eles provam do caldo o sabor que o caldo tem muda de paciente para paciente tendo o sabor que eles tinham nas suas alimentações da infância porque era exatamente para evocar o sentimento de família de mãe de cuidado de zelo então quando ele toma aquele caldo meu Deus é igual a sopa que a minha mãe fazia que tinha aquelas letrinhas a sopa de letrinhas oh meu Deus olha é aquele caldo de mocotó que minha mãe fazia então cada um o sabor de acordo com as suas características eu lembraria aqui uma passagem do livro devassando o invisível em que Ivone Domaral Pereira narra que ela vai para um local do mundo espiritual em que uma mulher prepara uma sopa para uns espíritos que estão em processo de perplicação com histórias ligadas a assassinatos eles têm histórias de assassinato e estão ali num sofrimento danado e ela prepara uma sopa para entregar para eles ela prepara uma sopa para entregar para eles uma sopa de legumes quando ela entrega a sopa a sopa na mão deles se transforma em sopa de dedo orelha pedaços de corpos e eles jogam a sopa para longe e não conseguem comer porque o próprio espírito com as suas energias transforma ainda que inconscientemente aquilo que os fluidos tentam oferecer a ele então ali quando a sopa chega inconscientemente a sopa é transformada naquilo que esses espíritos trazem dentro de si na sua memória profunda e ali eles recebem essa sopa maravilhosa e enfim ai enfim Cleide eles iriam repousar nossa eles dormem e quando Camilo acorda acorda muito envergonhado muito desconfortável por estar dando trabalho incomodado com o que ele estaria vivendo a vergonha do que ele fez e está sendo cuidado pelas pessoas no fundo no fundo orgulho e aí é uma coisa que a gente comentou no mês passado comentar de novo os reflexos do suicídio após o suicídio então pessoas que se enforcaram elas ficam sentindo os espasmos do enforcamento os que deram um tiro no ouvido o ouvido vai sangrar os que tomaram veneno tem o ardor do veneno e ele conta que mesmo depois daqueles anos no no vale onde eles ficavam repetindo sistematicamente as cenas do passado revivendo 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 as histórias já vividas e por isso que o fluido vital fica com eles para que eles tenham mais viva lembrança e grave mais profundamente dentro deles eles contam que mesmo no hospital já recolhidos lá e cá eles tinham uma recaída em que voltavam a lembrar do incidente que promoveu o suicídio e apresentavam ali cacoetes e repetições de espasmos parecidas com a que eles tinham recebido mas eles haviam recebido uma orientação eram proibidas conversas que levassem para essa coisa negativa para remorso aqui o passado ficou para trás não é para ficar ai meu Deus não é para fazer porque senão a pessoa não se equilibra e embora tenha tido essa recomendação ele ele vai contando essas coisas e vai mostrando como é que está se dando esse processo de melhor a melhoria deles e o Camilo de repente conta o que aconteceu com ele e ai ocorre uma coisa muito interessante Marlene Rosa ele conta o que aconteceu com ele e é clode no grupo a lembrança das suas próprias histórias e dá uma espécie de surto em todo mundo e todo mundo revê suas histórias oh meu Deus e ai a direção do hospital é obrigada a dizer que vai colocar uma pessoa quanto uma conta nas conversas é destacado Joel Stil a gente vai conhecer esse personagem melhor mais para frente mas eu vou adiantar para vocês que ele era um dos enfermeiros do hospital mas também tinha sido suicida no passado ele se suicidou e agora estava no hospital cuidando dos outros suicidas enquanto se preparava para a sua encarnação lá no final da obra ele vai reencarnar a gente vai assistir o retorno de Joel Stil e com quem ele vai reencarnar oh meu Deus com quem também ele vai conhecer dois elementos importantíssimos Carlos e Roberto de Canaleiras pai e filho são dois médicos Carlos de Canaleiras muito equilibrado e Roberto de Canaleiras uma alma frágil médico também se recuperando do seu próprio suicídio Roberto de Canaleiras é um personagem muito comum em outras obras de Ivone ele tem uma história com ela existe uma obra que trata sobre Roberto de Canaleiras um caso de reencarnação é onde a história de Roberto de Canaleiras é contada história de Leila muito bem então Roberto de Canaleiras médico ainda com suas fragilidades mas ajudando e os internos ali vivendo as suas dores e sendo consolados pelos companheiros e eles então são informados que à medida que eles se equilibrarem eles poderiam receber visitas no hospital mas enquanto estivessem aceito poderiam receber visitas e há algumas coisas bastante curiosas eles são levados para um trabalho de fluidoterapia olha o passo como é interessante eles são levados para um local aonde eles iam receber energias porque a partir do momento que eles entram no hospital o objetivo era recuperá-los da condição espiritual que eles encontravam então as orações que eram feitas por quem quer que fosse elas eram ecoadas numa espécie de alto-falante que todo mundo ouvia as preces que eram feitas e o autor destaca que eram raras as preces feitas pelos familiares havia muita prece feita por centro espírita os familiares muitas vezes consideravam que os seus entes queridos estavam como que esquecidos e perdidos assim portanto esse esse trabalho de fluidoterapia ele era oferecido bissemanalmente e fazia um bem danado para eles como é que era esse trabalho de fluidoterapia eles se inscreveram no local e aí eles eram levados para um local onde era aplicado um passe coletivo cinco aplicadores ficavam nas costas e o outro de frente e os seis aplicavam uma forte descarga fluídica e eles sentiam uma melhora incrível incrível eles começavam nessas sessões a ter mais compreensão sobre as suas condições espirituais conseguiam relembrar a infância conseguiam tomar mais consciência de seus atos lembravam do ato suicida e Camilo conta uma coisa bem interessante à medida que esses fluidos iam sendo aplicados fome sede frio e todos esses vícios orgânicos que a gente tem eles iam até mesmo os próprios cacoetes iam se dissipando à medida que isso acontecia para a gente terminar a nossa conversa sobre esse assunto hoje queria destacar um local que eles falam onde eles se reuniam para a hora do Ângelus diz que às seis horas da tarde eles se reuniam para fazer uma oração aí alguém pode dizer assim ah mas está bem muita conversa o que tem a ver a gente sabe que não tem hora o livro dos médicos diz que não tem hora para falar com o espírito qualquer hora a hora tem esse negócio não às seis horas da tarde que é o negócio que aí os anjos estão dizendo amém não é isso é o ideário humano que tem às seis horas da tarde como importante numa sociedade profundamente católica como é aquela de Portugal do século XIX esse pensamento é um pensamento muito muito forte que às seis horas da tarde é importante então isso você aproveita o ideário humano para construir aquilo que possa ser mais eficaz então às seis horas da tarde eles se reuniam para orar aparecia uma tela com o anjo Gabriel se apresentando para Maria ué mas o que tem a ver com os Gabriel Maria por que isso é porque legião dos filhos legião nos servos de Maria essa Maria é Maria de Nazaré a mãe de Jesus rogai por nós pecadores agora e quando na hora da nossa morte Maria Maria tem um trabalho muito bonito no mundo espiritual ela cuida dos desencarnados da terra e tem um carinho muito especial pelos suicidas então na hora do Ângelus uma imagem de Maria aparecia e eles então oravam todos em conjunto para que a força da prece conjunta pudesse ser mais eficaz a gente vai observar isso em várias situações que a gente vai ter a oportunidade de voltar sobre esse assunto mas a hora do Ângelus era uma hora muito interessante na qual eles recorriam a esse recurso para que eles pudessem alcançar os seus objetivos espirituais diziam os mentores que de certa forma a oração em conjunto acabava se fortalecendo havia uma força muito maior pelo fato deles se juntarem nesse sentido e aí Cleide para a gente abrir para perguntas caso tenha eu queria só fazer aqui algumas observações de caráter geral que são algumas notícias doutrinárias que a gente encontra nesses capítulos são elas um momento em que Camilo pergunta meu Deus mas isso será morte ou isso é que será a vida será que a morte não é a outra e isso que não é a vida e não é isso aqui que é a vida que é exatamente a fala de Kardec no livro dos espíritos quando fala que a vida verdadeira é a vida espiritual um outro ponto também importante sobre a questão do mundo espiritual vai ser apresentado um pouco mais à frente a gente vai ter a chance de ver isso um pouco mais à frente mas eu vou me antecipar ele falando que em 1910 quando ainda se desenhava a ideia de se trazer as informações do Vale dos Suicidas para os homens o movimento espírita brasileiro desconhecia a realidade do mundo espiritual então o movimento espiritual da década de 10 sequer sonhava como é que o mundo espiritual era aquele há um momento em que Teócrito conversando com eles com esse grupo que tinha chegado ele diz assim para eles esquece a vida na terra a vida não reesindia no corpo que destruíste mas neste que vês e que sentes nesse momento a verdadeira vida volto a dizer não está lá num outro momento bonito da obra nesse sentido ele diz o bem é a base suprema da vida e ainda discutindo sobre essas questões ele comenta que o espírito é como se fosse uma espécie de cidadão universal a sua verdadeira pátria é o infinito onde ele estiver deverá sempre amar e servir honrando-a e engrandecendo-a parecido com a cabala quando fala que um dos objetivos do espírito é mesmo no mundo espiritual não perder a sintonia com o divino e sobre o corpo ele faz muitas referências ao corpo em que Camilo num certo momento no capítulo terceiro da primeira parte ele diz oh meu Deus quando o homem perde a fé ele se torna um ser miserável porque quando a gente perde a fé todos os problemas como se fossem muito importantes nas nossas existências então Cleide cadê você? tem alguma pergunta? alguém fez alguma? estou aqui tem sim olha tem algumas perguntas tem a Marlene Rosa não primeiro deixa eu te perguntar uma coisa o Camilo era solteiro? casado casado ele era casado e a doença que ele teve foi sífilis e a sífilis você sabe que ela tem várias fases e a fase terciária da sífilis é uma fase na qual ela sai e ela ataca um órgão específico ela pode atacar o fígado pode atacar o cérebro no caso específico ela atacou de maneira que ela ofendeu o nervo óptico e aí ele perdeu a visão quando o médico dá pra isso aí é da biografia estou falando da biografia de Camilo Cacharo Branco não estou falando do livro ele ia ficar cego ele liga para um amigo e diz eu quero que você vá em casa ele recebe o amigo em casa e diz pra ele fica aqui com a minha mulher um instantinho que eu já volto ele leva o amigo para que o amigo pudesse dar um amparo para a esposa dele aí ele vai para o gabinete e se suicida aí o amigo chega e a mulher aí eles acolhem mas ele tinha família sabe tinha sim e a Marlene Rosa aqui ela faz uma pergunta o seguinte pode-se considerar o grande peso de orgulho de Camilo como uma motivação do seu suicídio? sem dúvida nenhuma Marlene porque assim a gente diz o Camilo se suicidou porque ficou cego mas não é verdade porque não foi exatamente a cegueira que matou o Camilo foi a vergonha de ser cego e aí quando a gente evoca o pensamento do Buda aqui Marlene que diz que mais importante do que o sofrimento é o sofrimento do sofrimento a gente encontra Camilo na condição do sofrimento do sofrimento porque a cegueira é um sofrimento mas ele encontra o sofrimento do sofrimento que é o ai de mim porque sou então é o sofrimento do sofrimento que é o que produz segundo o Buda a infelicidade da criatura humana ele diz que o que promove a infelicidade não é o sofrimento é o sofrimento do sofrimento Marlene aqui continua Jorge olha há critérios ou requisitos para os espíritos suicidas serem conduzidos para o vale dos suicidas vale sinistro o que ocorre com os que não vão para lá então dentro das várias instituições que existem dentro dessa grande colônia correcional ela tem outros lugares ela tem o hospital ela tem o departamento de vigilância tem o departamento feminino tem o departamento de reencarnação e tem a mansão esperança são cinco instituições lá dentro tem o departamento de vigilância departamento hospitalar departamento feminino departamento de reencarnação e a mansão esperança tem cinco instituições nesse departamento de vigilância dentro dele tem várias seções uma das seções é a torre de vigilância e a gente vai ter um dia para estudar isso mas a torre de vigilância que é em vigia os que não estão no vale por que que eles não estão no vale eles não estão no vale porque eles não são só suicidas mas tem uma história por trás deles que é muito mais relevante nós temos alguns personagens na história história recente do século 20 os senhores da guerra do século 20 mataram milhões de pessoas e depois se suicidaram essas criaturas elas têm apenas o peso do suicídio elas têm uma multidão de obsessores Nero que também matou tanta gente matou a própria mãe matou a própria mãe quando ele é cercado ele vê que ele não tem saída ele também se suicida uma entidade como Nero ela vai ela vai simplesmente para o vale ela tem tantos suicidas que o esmentor não consegue nem colocá-lo para levar pouca gente sabe mas a esposa de Nero ela desencarnou quando ela estava grávida existe a hipótese de que ele teria batido nela dado um chute ela teria desencarnado do chute que ela deu grávida pouco tempo depois ele está descendo as escadas do palácio e ele encontra um jovem de 16 anos que se parecia muito com a esposa dele ele manda capturar o rapaz manda castrá-lo para que ele vivesse como mulher com ele o rapaz tinha 16 anos e ele dá o nome para o rapaz de esporos esporo é a flor antes de abrir lá está o esporo você que veste com flor são os esporos o nome do garoto é esporo pode procurar na internet você não vai achar e aí ele ele promove em esporos uma condição dele ser veste-se de mulher e vive assim com ele e depois esporos quando é abandonado depois da morte de Nero o outro também o toma para sua mulher e assim ele vai passando de mão em mão quando ele percebe que ele não tem mais prestígio esporos aos 20 anos se suicida então nós temos a figura de Nero que tem uma história de assassinatos e de violência e o suicídio é muito comum nessas circunstâncias que o indivíduo seja capturado para um processo mais doloroso não precisa nem tanto nós temos o capítulo 11 do livro Missionários da Luz a história de Raul o Raul ele era do interior o amigo dele chamado Noel o convida para viver na cidade grande ele vem e se apaixona pela noiva do amigo e como ele se apaixona pela noiva do amigo chamado Esther ele resolve matar o amigo ele envenena o amigo mata e casa-se com a esposa com a noiva dele ele casa mas ele não tem paz de espírito ele fica depressivo com o que ele fez e tempos depois ele se suicida então quando ele se suicida ele tem o que? um suicídio e um assassinato junto a junção dessas duas características vão provocar nesse indivíduo uma situação diferente ele não vai para o vale ele é capturado e levado para o matadouro e as entidades ficam explorando ele nessa circunstância então você tem os que estão no vale Marlene e os que não alcançam o vale não conseguem ser alcançados por quê? porque os mentores não conseguem sintonia para poder capturá-los e levá-los e aí como eu estava falando no começo existe uma instituição que é o Instituto das Moças que é um instituto só para as meninas que tinham uma vida regular mas por uma fragilidade depressiva um amor mal correspondido decidiram se suicidar Julietas as Julietas e aí esse lugar é um local que tem uma construção totalmente diferente não tem as características que a gente tem vão passar por sofrimento? sim, vão, vão passar lógico, não tem como suicídio não dá para você dizer vai, vai ter uma consequência longa mas se recupera só que nesse caso dessas meninas a recuperação é mais rápida se você tem um suicídio mais agudo como no caso do Camilo a recuperação é mais lenta se você tem assassinatos associados ao suicídio mais lento ainda então você vai encontrar no livro discussões que dizem logo no começo da obra pode levar até um século para se recuperar lá no meio da obra diz assim leva de um a dois séculos em alguns casos e quando chega lá no finalzinho diz leva dois séculos às vezes chega a três reticências ou mais porque a gente vai vendo casos mais graves no curso da obra então vão aparecendo situações que são mais complicadas para serem tratadas Jorge e pode acontecer também de um desses suicidas quando reencarna vir sem nenhuma sequelas vir para o trabalho sem sequelas se conseguisse recuperar bem do lado de lá o que o livro Memórias de um Suicida diz que quando eles se suicidam existem vou simplificar a questão existe é que eles ficam profundamente traumatizados com a história do suicídio ficaram muito muito Mário Sobral é um desses desses cinco ele que estrangulou e depois se matou vai ficar numa situação mais incomodada do que os outros então quando o Espírito fica muito incomodado muito incomodado muito perturbado não se perdoa está numa situação difícil cometer um suicídio não está assim muito ruim o que é que eles fazem? bota o cara para reencarnar e bota o cara para reencarnar em uma existência que não vai ser longa uma existência curta ele vai reencarnar com graves sequelas físicas e mentais vive uma existência curtinha deixa no corpo boa parte daquelas perturbações que ele tinha e volta para o ponto espiritual qual o objetivo disso? anestesia o cara de ficar pensando porque ele encarna ele bota para ficar lembrando do passado então facilita para que ele não se não enlouqueça segundo deixa no corpo parte das coisas que ele tinha pode falar Alba pode comentar o que incomoda você então ele deixa no corpo parte das coisas então ele sai exemplos vou dar no livro Amor e Ódio nós temos o caso de sim Camilinha expurga um pouco essas encarnações curtas elas são chamadas pelo livro de encarnação imediata peguemos o livro Amor e Ódio nós temos o caso em que o personagem principal Gaston na encarnação anterior se suicida ele se suicida aí reencarna logo em seguida como o mudinho que vive até se não me engano 11 anos aí desencarna e depois ele volta como Gaston sem sequelas físicas respondendo sua pergunta livro Renúncia nós temos o irmão adotivo de Alcione que era o primo da mãe dele o primo da mãe dela que se suicida pouco tempo depois ele reencarna como Rob problema no olho problema nas mãos problema nos pés e aí ele vive uma existência curta desencarna e volta para o mundo espiritual aí aparece a encarnação seguinte mas essa encarnação de expurgo ela pode acontecer aí naquela que virá depois o espírito tem mais possibilidade de vir com uma melhor estrutura física caso do Camilo Camilo não tem associado a ele uma um assassinato não tem uma uma coisa assim grave nesse sentido ele tem uma vida boêmia ele tem uma sua promiscuidade essa é uma questão lá dele e aí ele fica a mim antecipando ao livro vai ficar 52 anos no mundo espiritual todos os amigos reencarnam e ele fica ele fica 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 todo mundo vai Camilo sabe quando o cara fica na prancha para pular e não tem coragem não vai agora vai tudo ele fica com medo de ir consequência demora muito mais para ele vir mas quando ele vem ele está tanto tempo no mundo espiritual que a perspectiva é que ele venha numa condição melhor só que ele não escapa da cegueira ele virá saudável e próximo dos 40 anos ficará cego porque foi isso que deflagrou o suicídio dele então a pessoa tende a ter que reencontrar a experiência para provar agora eu não me suicido mais mais uma pergunta aqui Jorge da dona Gradelli um suicida pode permanecer na na casa onde reside obsediando a família é possível é possível é possível isso é possível principalmente quando existem imantações muito grandes por exemplo você tem uma mãe que se desesperou com o suicídio do filho então ela cria uma imantação tão forte que ela o o prende e aí a casa fica com o magnetismo dele impregnado os psicólogos chamam todos da família todos da família que experimentaram uma história de suicídio dentro do lar eles são chamados de sobreviventes então quando ocorre um processo dessa natureza essa entidade permanece no lar a tendência é que ele irradie o pensamento de suicídio para os outros integrantes da família então você tem um suicídio e depois outro se suicida as pessoas depois deprimem a presença dele a dor da depressão da tristeza então nem todo mundo vai para o vale não uma boa parte vai mas isso não é uma condição da lei de Deus não desencarnou vai ter que ir para o vale não tem alguns que não vão não é a regra geral mas tem casos a Célia faz um comentário aqui como nos emociona a narrativa de Camilo na entrada do hospital como se nós estivéssemos entrando ele faz uma narrativa e é interessante para quando a gente está lendo que o autor tem um cuidado muito especial no tratamento das cores porque enquanto ele está no vale não tem cor não tem luz não tem flores não tem perfumes não tem nada positivo e aí você sente como assim quando você começa o capítulo terceiro da primeira parte que é o resgate deles tem leito tem caldo tem doutores tem enfermeiros tem luz tem cidade tem cor branca ele está antes num local escuro não enxerga nada está preso tem uma perspectiva bastante complicada acabou? Jorge tem aqui um comentário aqui da Patrícia ela diz aqui que infelizmente partiu pelo suicídio há um ano e cinco meses tinha 70 anos de idade tinha uma depressão crônica Maria das Graças Santos nome de minha mamãe sim nós estamos hoje assistindo na nossa sociedade o crescimento do suicídio em todas as faixas de idade crianças que praticamente não existia hoje já tem jovens está muito maior idosos também um dos grandes motivadores da questão do suicídio em idosos é a desesperança com relação ao amanhã a desconstrução da fé tem sido um dos grandes motores desse fenômeno sabe mas é importante destacar que a depressão ela é uma doença muito grave que às vezes a gente não dá atenção a ela e existem muitas pessoas que em função da depressão elas se desinteressam absolutamente pela vida a depressão profunda não deixa a pessoa sair do quarto não deixa a pessoa ter perspectiva nenhuma ela não se alimenta direito ela ela fica numa situação muito muito dolorosa sabe então a gente não pode dizer assim minha mãe tinha depressão crônica se encarnou aos 70 anos vai viver uma situação idêntica de Camilo não necessariamente idêntica mas quando ela tomar consciência do tesouro que era a existência é natural que o espírito experimente um processo de remorso muito grande uma dor profunda mas essa dor tem fim não quero que você se desespere diante disso o que a gente pode fazer pelo parente que desencarnou oração oração tem um poder sobre todos os desencarnados muito grande sobre suicidas duplamente a oração pelo fluido e a sensação de ser amado porque o suicida ele tem a sensação de que ele foi abandonado que a família odiou o que ele fez e quando a família ora por ele ele reconstrói o laço que foi rompido durante a desencarnação porque ele é como se ele virasse as costas para a família como um todo então é muito comum quando a pessoa se suicida que ela se comunique ela fala da família minha família deixei minha família me matei matei meus filhos meu Deus o que aconteceu então a ideia de que eu traí meus familiares ela é muito recorrente então se a família não ora reforça no indivíduo a sensação do desamor orar pelo parente desencarnado tem um poder maravilhoso de recosturar esse fio que rompeu e dar a ele as energias da prece que são muito importantes melhora o familiar que se reconstrói melhora o desencarnado e melhora também a relação entre os dois pelo restauro dessa ligação que aparentemente pelo menos para o desencarnado teria se rompido com o ato de abandono das relações familiares jorge temos aqui mais uma pergunta aqui ó existe uma maneira dos espíritos se suicidarem depois de desencarnados nem que seja de forma nominal não exatamente matar-se o espírito em si mas eles tem como se autocancelar não autocancelar não tem porque a imortalidade é um dom inamovível o que algumas obras espíritas relatam é a situação através da qual o espírito está com sede está com fome está ferido e está com alguma situação de morte no mundo espiritual ai vou morrer vou morrer vou morrer e morre ai o espírito morre daqui a pouco ele levanta de novo ai vou morrer agora não aguento mais agora ai ele morre vai morrendo e vai ressuscitando a imortalidade não tem como a gente fugir dela mas os espíritos eles podem ter a sensação da morte mas ela é temporária e volta tudo de novo Jorge temos mais uma uma aqui olha meu marido disse que sou suicida tomo remédio para dormir muitos anos por um problema que carrego não consigo dormir sem tomar o remédio pode me ajudar eu acho eu acho que ali uma terapia você certamente se está tomando uma medicação que é para dormir você está no psiquiatra para você estar no psiquiatra você já está fazendo um acompanhamento com o terapeuta com o psicólogo eu o psiquiatra não tende a entregar um remédio sem a terapia porque é ela que vai facilitar o desmame da medicação que você está tomando eu lhe diria que o que promove isso é a gente não esquecer aquilo que aconteceu no passado quanto mais o passado é presente e ele é negativo mais ele dificulta com que a gente consiga se melhorar o que eu aconselharia a você que você Alba se aproximasse das tarefas assistenciais da casa espírita muitas vezes as pessoas acham que as pessoas que são na verdade assistidas pelo trabalho assistencial são os únicos beneficiados e não é o trabalho assistencial da casa espírita beneficia quem recebe a cesta beneficia a gente beneficia muito quem multa a cesta quem faz com carinho quem se dedica para fazer quem entrega o coração aí eu fazer um sapatinho então esse fazer esse cuidar do outro é na verdade um esquecer de si então quando eu esqueço de mim eu pelo menos faço num certo momento o esquecimento da minha própria dor então na medida em que eu cuido do outro eu tenho mais condição de ter equilíbrio emocional então minha sugestão é procure na cidade que você mora uma casa espírita que tenha um trabalho assistencial e diga eu quero colaborar eu não sei posturar se fazer nada então vem para cá dobrar passar roupa preparar os enxovais dar ideia ah eu acho que aquela cor não foi naquela cor ficou bonitinho ah esse palhacinho que tanto bonitinho vai integrando ao trabalho a sua vida para que você esqueça um pouco de você mas eu não sei fazer nada aprenda a vagonite tão facinho conhece vagonite eu conheço e a gente vai se doando tanto nesses trabalhos que é tão bom não vai percebendo vai esquecendo não vai percebendo e aí vai fluindo é um alimento espiritual muito grande para a gente um trabalho desse daí Jorge ó nós temos aqui aqui ela fala Ana Cláudia ela agradece e diz assim meu pai suicidou aos 33 anos atrás minha mãe chorava e chamava pelo meu pai é muito comum é é muito triste muito comum tem uma pergunta aqui do Antônio Pires como saber se uma casa espírita é séria verifique se ela é a desafederação espírita verifique se a casa você pega seu estado cada estado tem uma casa federação espírita do estado X ou união espírita do estado X ou união das sociedades espírita de São Paulo né você tem aí uma federativa estadual pergunte a casa é federada se ela for é um grande indicativo de que as coisas estão indo no caminho bom tem uma pergunta aqui Jorge o suicídio indireto vai para esse vale? depende do grau de intensidade existem suicídios indiretos que vão e existem suicídios indiretos que não vão em que sentido? há pessoas que são suicídios indiretos porque fizeram coisa errada beberam tiveram a vida equivocada esses acabam se verificando no onde? num brau você vê aqui no André Luiz no livro Nosso Lar a gente vai ver uma série de entidades chamando ele de suicida e está onde? está no brau está no vale mas o vale vai falar de algumas pessoas que em função da intensidade com que destruíram a sua vida aí você vê a pessoa realmente se arrebentando de verdade estourando a vida profissional estourando a vida familiar se acabando de maneira mais intensa aí você vai ver que esses indivíduos eles realmente estão numa condição de profundo sofrimento as pessoas me perguntaram se vai ter continuidade os estudos eu coloquei a data aqui olha vai dia 15 do 3 12 do 4 17 do 5 21 do 6 19 do 7 16 do 8 20 do 9 18 do 10 8 do 11 e 20 do 12 é uma vez por mês se Deus permitir se Deus permitir ele vai permitir né Jorge com certeza então dia 15 do 3 vai ser a próxima live coincidiu que hoje é 15 do 2 então coincidiu certinho né dia 15 de novo não é porque o beijo tem 28 dias verdade é a única vez que vai acontecer é março fevereiro e março dos anos que não é bissexto as perguntas aqui Jorge eu acredito que acabaram o pessoal está agradecendo o Antônio disse que ele consultou a casa espírita ela é filiada né então então deu certo que bom que deu certo e então nós vamos terminando a nossa live agradecendo a todos vocês por estar aqui conosco por interagir aqui no estudo do Jorge que é sempre muito proveitoso para nós muito ensinamento né e então eu quero pedir é encerrando aqui deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui só tem gratidão aqui Jorge você quer cumprimentar alguém que está aqui no chat que você conheça tem tanta gente aí no chat todo mundo cumprimentar todos eles deixa eu dar meu boa noite para todos que estão aqui dizer a minha grande alegria de de poder estar com todos vocês aqui Alba Medeiros ô Alba que bom então vamos continuar no trabalho não não se afaste volte vai ser muito bom eu vou precisar é sair um instantinho para abrir uma porta aqui eu já volto tá bom preciso abrir uma porta ali embaixo fisicamente para o meu filho eu fico te aguardando para você fazer a prece de encerramento eu estou te conversando com eles aí já volto corre lá corre lá então nós vamos aqui ter o estudo uma vez por mês se não não der para terminar né até o o ano até dezembro com certeza a gente vai prorrogar para dar continuidade de 2024 aí vai ficar ver como que vai correr o estudo o espaço que ele vai tomar o tempo né mas se não der para terminar no mês 12 né de 2023 a gente vai dar continuidade em 2024 ele já chegou graças a Deus está aqui de volta agora agora você faz o encerramento famoso né faço faço sim querido senhor das nossas vidas pedimos as tuas bênçãos senhor para as nossas almas para os nossos corações torturados em função das inúmeras dores que trazemos em nós a vida nos feriu bem fundo e os nossos corações não suportaram o golpe que a vida nos trouxe e por isso senhor vivenciamos hoje processos de sofrimento que não imaginávamos que viveríamos de alguma forma as nossas lágrimas nos tem roubado a perspectiva da alegria de viver e por essa razão os nossos corações sangram de dor diante da perspectiva de que não haja mais para nós alegria de viver por isso te rogamos senhor socorre-nos nesta hora em que as nossas almas tristes esqueceram a perspectiva de dias venturosos e a chance de perceber que as nossas existências ainda possam ser felizes nos dias sombrios em que vivemos a fé parece ter se afastado de nós e nos sentindo sozinhos e como que desamparados nós estamos sem maiores perspectivas para o futuro das nossas vidas por isso te pedimos senhor ajuda-nos derramando a tua luz sobre a escuridão das nossas existências projetando teu amor na profundidade das nossas almas reacendendo em nós o sentido e o propósito da vida desperta nas nossas almas a lembrança de que somos espíritos imortais conta nos nossos ouvidos mais uma vez senhor que a morte não existe vem nos dizer que os nossos amores vivem e que nós também é nosso tudo ao nos desembarassarmos do corpo físico voltaremos à condição natural do que somos e reencontraremos os nossos amores no selo sagrado do amor que move a vida deixa que nos banimos na compreensão da lei de causa e efeito que oferece para cada um de nós a compreensão mais exata do sentido daquilo que nós chamamos de dor mas que tu apresentas como se fosse o grande aprendizado da vida que sejamos assim senhor almas em reconstrução de suas histórias que conseguimos consigamos assim rever o colorido da vida reencontrar o sentido de tudo ao percebermos a imortalidade e a reencarnação como sendo a demonstração patente da tua existência sobre a vida oportunizando as criaturas o evoluir sem cessar na direção da felicidade ampara-nos assim senhor aproximando de nós os espíritos benfeitores que nos cuidam permitindo que os nossos amores que estejam bem já possam fazer parte da nossa história espiritual que aqueles a quem chamamos de anjo guardião possa estar mais perto de nós que esse espírito que tomou sobre si a responsabilidade de nos guiar durante esta existência possa ter mais acesso a nossa mente possa ter mais condição de nos orientar embora não tenha sido criado para nós mas sim ser uma alma transcendente que tem sua própria história permite que ele esteja mais próximo de nós senhor ajudando nas nossas horas mais críticas afugentando da nossa mente as ideias que nos conduziram ao fosso em que estávamos antes que a luz da doutrina espírita banhasse as nossas almas de luz e nos permitisse rever tudo que somos sob a ótica do espírito por essa extraordinária concessão espiritual de entendermos de entendermos o sentido das coisas ainda na carne nós te agradecemos tanto senhor porque é nesse conhecimento que encontramos a chave que decifra os mistérios das nossas dores e curvados diante de ti nós te agradecemos a benção infinita de cuidares das nossas almas assiste-nos vela por nós senhor acolhe-nos no teu seio e nos dá cada vez mais a certeza de que tu estás no controle de todas as coisas que nada devemos temer porque tudo é fugidio e passageiro só tu tua lei permanece o tempo todo deixa que nos aproximemos cada vez mais de ti senhor e sintamos as tuas bênçãos e a tua paz derramada sobre as nossas vidas as 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 Obrigado.